Do Dharma, do Bardo, quando o que renasce, o que instala na nova contribuição, não é a mente toda elaborada. São impulsos para dois hábitos muito básicos que advêm daquela ignorância, que advêm da apega e aversão. E não é uma coisa apega e aversão elaborado na sua mente. É simplesmente que eu gosto ou não gosto, é aquilo que eu fujo e aquilo que eu corro para. Fujo de e corro para. Entendeu? E esse fujo de e corro para, isso é um hábito que já vem de antes, que não é analisado, é só um pulso mesmo. Um pulso com o instinto muito básico. Que é o modo que se dá, em geral, o nascimento de um novo ser, ou o surgimento de um novo ser. O que a gente chama de vento cármico, é a consciência que vem de uma vida para outra, sabe? É o impulso cármico, que ali, quanto mais a pessoa fica mais próxima, mais difícil para nascer, vai ficando mais básico. É só o desejimento mais básico, porque nós estamos dentro de um nível, vamos botar assim, um reino, como chama, de desejo. Você classifica toda a existência do samsara dos vários seres com três reinos. Reino do desejo, os seres do reino do desejo, porque todo impulso bate no desejo, e o reino de forma e não forma. Então, nós estamos, nós, dentro dos seres dos infernos, os fantasmas famintos, os animais, os humanos, os semideus, e os insetos, gama de deus, eles estão dentro desse impulso do desejo, que é do desejo de vir à existência. Só vem a existência devido ao desejo de vir, e não com outro mecanismo que seja. Entendeu? O reino de forma e não forma, eles vêm a ter uma, se manifestar, mas baseado em outra coisa. E não através do desejo do... O quanto é do desejo? É como se estivesse, dentro do rio, a falha de... Você fica, aquela desespero, e você, para poder chegar na superfície, poder respirar. Uma analogia mesmo, estúpida, mas dá para dar uma ideia do que isso é, dessa ânsia. É totalmente uma coisa subconsciente. E cada vez mais que você, você, sei lá, você podia pensar, vou do lado aqui, ver só uma junta. Sei lá, uma bolsa de ar. Você não pensa em alguma coisa. Você quer saber de só obter aquilo, está aí daquela ânsia de espelho que você está sentindo. No caso nosso, é essa situação de desejo de vir a existir. A existir. Na verdade, isso não é que como... Nós estamos no piano dizendo um pouquinho, mas nós vamos voltar. Não é que esse sentimento de desejo, ou de ânsia, de vir, ele é a cada momento. Ele é o que morre na nossa sensação. É a cada instante isso que está acontecendo. Nós nos movemos, nós nos operamos, funcionamos. Nosso sistema funciona na base desse desejo. E isso acontece não só de uma vida para outra. Isso acontece a cada momento, cada instante. Um instante que nós temos de um instante para o outro, de consciência, é devido a esse desejo. Desejo porque é bom, certo? E correr daquilo que não é bom. Mas é uma coisa totalmente de consciência. E isso nós vamos ver quem que faz isso na frente. Sétima consciência. Ela não é o desejo, mas ela é a coisa que liga, a consciência que liga de um ao outro. Vamos lá. Nós falamos das cinco consciências, da sexta, né? Não é o desejo.